Louvo por você estou Namorado, te amar e ser amado Quero nesse sonho fascinante Ser o seu amado amante Sabor de mel, amor, minha louca paixão Você enlouqueceu o meu coração Sabor de mel, amor, minha louca paixão Você enlouqueceu o meu coração Quero ser o seu desejo Dar em ti milhão de beijos Quero me perder na loucura Na ternura desse amor Quero ser o seu prazer Quero estar sempre em você Você que encanta e seduz Me seduz, meu amor Sabor de mel, amor, minha louca paixão Você enlouqueceu o meu coração Sabor de mel, amor, minha louca paixão Você enlouqueceu o meu coração Sabor de mel, amor, minha louca paixão Você enlouqueceu o meu coração Sabor de mel, amor, minha louca paixão Você enlouqueceu o meu coração Sabor de mel, amor, minha louca paixão Sabor de mel, amor, minha louca paixão